Antônio, pelo ar do Serjão do Goiás, Juliano, é a hora do Eneiro, é a disputa de 7 mil reais ao campeão do Indiaborão 2019, em nome da prefeita Helene Rocha, pra cima dele. A do Fabrício, o Pecai Fabriciano, a do Beinei, a baseada da direita de Liga de Liga, o Juliano, o Juliano da Gosta no celular, a goiada do Serjão do Andônio. O Cigano de Oliveira, a filha é seu, que eu sou sinto. É de Acreúna para o Brasil, vem o plantel da S.A. A goiada que é tricampião nessa arena aqui em Indiaborão, é o plantel do Serjão do Antônio, trazendo todo de qualidade, é o burral de elite goiano em ação. Fazer o que é, nós somos o campeão de baixo pé, onde trabalhamos de 11 a 14 de mês de julho, valeu Gustavo, valeu Matheus, valeu Bahia, toda a galera de Costa U.P. ligado na transmissão ao vivo, no nosso canal no Youtube da Equipe Ocetã. Acabando um jeito, o gremi, está o cantinho do de mim, represento da ministrola. Ano pessoal, loto do posto, o Cajubi. Aqui na cidade de Liga, porém, um abraço a todos vocês. Acabando! Acabando o Cristiano de Melo, de ministrola. O colo pregatou o capalacha, o goiado de Escatuli. Mando pra fora, vai pra lá. Luciano de Oliveira Ambalas, o goleiro do Arsenal Escatolim É a Genete Escatolim, tá aí o trofeiro que não compra todo o leio É tudo fruto do tabaco de genética há mais de 15 anos no mercado Parabéns Ticão, parabéns o Washington, parabéns a toda a equipe Escatolim A moeda mais influenciada, a mais brava do Brasil Sem nota